E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Na segunda-feira que passou, agora dia 15, o Aftermath fez 8 anos de existência. E eu abri uma caixinha no Instagram e recebi umas mensagens bem bacanas que eu perguntei sobre o que foi mais legal do Aftermath nesses 8 anos. Foi um papo muito maneiro, foram umas perguntas, umas caixinhas bem interessantes, bem legais. E eu vou responder alguma delas aqui pra gente deixar gravado pra posteridade, ficar gravado pra sempre pra todo mundo poder ver isso aí, daqui a quando o Aftermath fizer 10, 20, 30 anos de existência, tá esse videozinho aí pra deixar registrado. Mas antes disso, eu quero falar pra você o seguinte, você pode fortalecer a nossa criação de conteúdo virando apoiador do Aftermath. Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix, você pode ir lá e escolher qualquer um dos três planos que te ajudem a gente absurdamente. Eu vou te botar num grupo exclusivo do WhatsApp, pra gente poder bater papo toda hora do dia. e você vai participar de sorteios pros apoiadores do canal, que os nossos patrocinadores fortalecem aí todo mês. Então se você quer ajudar a nossa criação de conteúdo, vai na descrição do vídeo, link do LivePix, tamo junto. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, Alquimista dos Jogos, essa loja online irada, que tem um catálogo absurdo e faz um dos melhores eventos que tem no Rio de Janeiro, que é o Churras Game. Se liga só, na descrição do vídeo tem um link deles, vai lá, que você vai comprar seu jogo com tranquilidade, o Duda vai embrulhar o jogo com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E também tem a Gurira 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E também tem adesivo, pra colocar aqueles nipples feios, e eles ficarem bonitinhos, nas suas fotos, nas redes sociais. Na descrição do vídeo também tem um link da Gurira 3D, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele gênero da confiança, e vamos conversar sobre as mensagens que eu recebi nos oito anos de existência do Aftermath. Então, se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, vai lá e procura por AftermathBG, que eu tô criando conteúdo lá todos os dias, bato papo com a galera e faz essas caixinhas. Então eu abri essa caixinha, nas vésperas do meu aniversário, nas vésperas não, né, na véspera de aniversário do Aftermath, perguntando pra galera qual foi a coisa mais maneira, mais legal que o Aftermath fez, ou que você conheceu no Aftermath, nesses últimos anos, nesses últimos oito anos. E eu recebi muitas mensagens bacanas, a gente bateu um papo por lá também, pelos stories do Instagram, mas pra eu deixar gravado, eu decidi fazer um vídeo com o compilado de algumas caixinhas de mandaras mais maneiras e tal, todas foram bem legais, mas teve muitas que foram repetidas, e estão respondendo um, eu já respondo as outras também. Então eu decidi fazer esse vídeo, pra deixar esse compiladozinho, e deixar gravado aí pra sempre, pra quando o Aftermath fizer outros aniversários, a gente tem isso aqui cadastrado. Essa aqui que mandou foi o Border Board Game, quando te conheci no Jogaúcha, isso foi bem maneiro. O Jogaúcha foi um evento que eu fui em 2022, um evento que rola no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e o primeiro foi em Votir, o segundo, eu não me lembro onde foi, mas ele rodou por alguns lugares, do Rio Grande do Sul, eu acho que foi pra Canelo, não sei, lá pra cima. Mas enfim, vai ter todo ano, esse ano já vai ter, daqui a pouco vai estar aí anunciando os pacotes, um evento que eu gostei muito de ir. E eu tocava ideia com o Border Brother, direto pelo Instagram, e a gente não se conhecia pessoalmente. Então a gente matou essa saudade lá. Na verdade eu conheci várias pessoas maneiras no Jogaúcha, não só no Jogaúcha, como no evento de Maceió, que eu fui que também mandaram aqui, em caixinha, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então eu acho que é muito importante, não só pelo fato de eu estar no Rio de Janeiro num eixo Rio-São Paulo, onde eu estou conhecendo muita gente, a gente sair desse eixo pra conhecer uma galera que talvez a gente não encontre nos eventos daqui. Mas eu acho importantíssimo você estar viajando, indo pra outros lugares, e conhecer a galera que curte o seu trabalho. Aqui o Fábio, o Fábio, um karate brother, meu de Volta Redonda mandou, acho que foi o Cthulhu Wars com 11 cabeças no meu aniversário. O Fábio fez aniversário no final do ano passado e convidou uma galera pra gente fazer um mega mesão de Cthulhu Wars lá em Volta Redonda. Mas eu não fui como Aftermath, foi como eu falei pra ele. Eu não estou indo como Aftermath, não estou indo trabalhar, estou indo como o Fabrício, teu amigo, pra comemorar teu aniversário. Mas isso ficou marcado, foi uma mesa maneiríssima, 11 cabeças jogando Cthulhu Wars, que é um Wargame, um jogo de guerra do universo do Cthulhu, que você ainda não viu, procura o review aí, acho que tem no Aftermath, acho que eu falei sobre ele, já falei há bastante tempo, o jogo que eu joguei há bastante tempo, foi uma experiência bem maneira, então é sempre bom estar junto com essa galera aí do Sul Fluminense, o diretório de conteúdos do Aftermath, Volta Redonda e Barra Mansa também. Essa aqui foi o Tony que mandou, bate-papo sobre as facções do Projeto Gaia, já vi várias vezes pra dormir, tipo, a CMR pra mim. Cara, isso é muito, mas quem não sabe o que é a CMR, é aquela galera que fica fazendo barulhinho, pras pessoas poderem, barulhinho de abrir caixinha e tal, por aí vai. Procura a CMR aí, depois, mas tu quer com cuidado, depois do disco que eu não avisei. E esse vídeo do Projeto Gaia foi bem bacana, eu juntei com o LPP e o Bousada, o Bousada na época era um cara que jogava toda sexta-feira Projeto Gaia comigo, e o LPP era um outro jogador, o brother meu também, que não tá mais aqui perto da gente no Brasil, viajou, tá fora do Brasil, e que jogava Gaia bastante. Então eu juntei os dois pra gente fazer um vídeo facção por facção da caixa básica do Gaia. E esse vídeo explodiu, fez um sucesso absurdo mesmo. Uma galera viu pra gente ver as estratégias, entender as estratégias sobre as facções do Gaia. Foi bem bacana, bem importante, foi um vídeo que teve uma repercussão bem legal e agora relembraram ele, né? Então se você ainda não assistiu, procura aí Projeto Gaia Facções, que foi um vídeo bem bacana que a gente fez aqui. Aqui a querida Marina Nascimento, lá do Recife, mandou aqui, foi uma história do... foi a história do riso. Eu achei que o povo bota uma importância em cada coisa, rir quem quer. Isso foi muito maior, botou cacacá aqui, né? Ela tá rindo também. Cara, isso foi sensacional. Falaram, né? A grande Monique Teles, uma grande amiga que quando vai pro Diversão Offline leva quitutes pra mim, ela disse que o bacana foi quando foi no Diversão Offline e me conheceu e viu o Sorrio. Aí eu fiquei com o triplex alugado na cabeça. Mas como que eu não rio? Todo vídeo meu eu termino rindo, pô. Como é que eu não sou o cara que eu não sorrio? Isso virou uma brincadeira que escalonou, que aí também, vagabundo não presta, né? Vagabundo não vale um centavo. Começou a me escolher, não, tu não ri mesmo não. Tu é ranziza. Então não sei o que, bombardearam o meu direct. me alegando que eu era um cara que não ria. E isso me quebrou, pô. Isso me quebrou. Mas enfim, virou uma piada. A gente passou o final de semana todo rindo sobre isso. Deu engajamento absurdo no canal só pra me zoar. Se fosse uma parada séria, ninguém falava nada. Mas era pra zoar o Fabrício e todo mundo apareceu. A minha querida amiga Carol mandou, marcante pra mim, foi quando descobri o seu canal muito legal. Além de colegas, temos um hobby. A Carol é uma das poucas pessoas, ela fala que ah, distribui o seu canal, né? A Carol é uma das poucas pessoas que fazem parte da minha vida, que conhece os dois CNPJs do Fabrício. Conhece o Fabrício. Conhece o Fabrício, criador de conteúdo de Jorge Tabuleiro e conhece o Fabrício arquiteto. A Carol trabalha, é como se fosse um par meu do que a gente faz. Eu faço coordenação, implantação de uma metodologia de trabalho na arquitetura que a gente chama de BIM. E ela faz a mesma coisa em Sergipe, no Nordeste inteiro. Então a gente já se conhecia profissionalmente como arquitetos em eventos em São Paulo e tal. Às vezes ela veio pro Rio, a gente saiu também e tal. Então a gente já trocava uma ideia muito sobre a profissão. Aí do nada ela descobriu o jogo de tabuleiro e descobriu o meu lado. Ela conhecia o Bruce Wayne e conheceu o Batman. E do nada ela falou caraca, Fabrício, tu fala sobre o jogo de tabuleiro e não sei o que, papapá, vi teus vídeos, não sei o que. A gente acabou trocando ideia e hoje é uma jogadora aí. Então eu tenho um carinho muito grande por ela, grande amiga minha que agora conhece os dois CNPJs do Aftermath. O Aftermath e o Fabrício Arquiteto. Agora o nosso brother aqui, o Shark, que é um brother nosso lá do sul, que eu conheci também no Jogaúcha, ele botou uma parada que é bem bacana que pra mim foi você dar mais visibilidade para o canal da Rainbow Meeple, das Rainbow Meeple, da Carol e da Liga, minhas grandes amigas. O Aftermath subiu ainda mais no conceito pra mim. Cara, isso é importante falar, porque eu, Carol e o Liga, nós somos muito amigos, a gente vai junto para os eventos, para São Paulo, vai dirigindo junto, viaja junto e tal. E eu já conversava com elas, já batia papo com elas, antes de elas criarem o Rainbow Meeple, porque a gente jogava junto na estante de 42, a gente estava sempre lá junto jogando. Então eu já conhecia elas, já dividia mesas com elas. Teve uma vez na Fiel que eu e o Guilherme não conseguimos ir, nós tínhamos outros compromissos. O Márcio e o Henrique foram e dividiram mesa com elas, ou seja, elas completaram a Fiel num dia que eu não fui. E elas estavam sempre juntas, Adriana, sempre foram grandes amigas, elas moram a dois quarteirões de mim aqui. Sempre que pode, a gente está junto. Se bem que, quando a gente está no Rio, a gente é meio babaca, a gente não divide mesa, não se vê, volta e meia que a gente grava aí, mas a gente está sempre junto. Então, quando elas começaram a criar conteúdo, que a Carol falou que ia fazer um perfil no Instagram para fotografar e tal, eu achei isso muito maneiro. E a gente fez um vídeo no início da pandemia onde chamei não só elas, como eu chamei também o Joguem 2, que era a Catiel e o Vinícius e o pessoal da Meeple Girl, que era do Juliano, mas não era o Juliano que fazia, era a namorada do Juliano, se eu não me engano, que eu esqueci o nome dela agora. A Meeple Girl, se eu não me engano, não foi para frente, pelo menos eu não vejo mais nada no meu feed. Mas o Vinícius e a Cat viraram grandes amigos do Joguem 2 e a Lívia e a Carol amiguíssimas minhas. Vão no meu aniversário, vão no aniversário delas, a gente sai do Rio e faz um monte de coisa. Então a gente é bem amigo. Então foi bem bacana e foi bem orgânico essa nossa amizade, essa nossa criação de conteúdo. A gente podia criar mais conteúdo? Podia, só que eu estou gravando isso agora 15 para as 3 da manhã do dia 17 e do 4. Como é que eu vou gravar com elas? E elas também são uma porra louca, uma maluca. Vão gravar 10 horas da noite, 11 horas da noite. Como é que eu vou estar na casa delas 10 horas, 11 horas da noite? O dia que a gente se organizar para poder gravar no horário normal sadio, aí a gente vai fazer mais conteúdo junto. Mas são grandes amigas minhas e sempre que a gente puder fazer coisas a gente vai fazer. Agora o irmão brasileiro que se eu não me engano é o mesmo cara do border game lá. Quando começou a usar o termo alecrim dourado. Cara, isso nasceu porque, pelo menos no cenário do Rio de Janeiro, já me falaram que em São Paulo também tem gente assim. Mas no cenário do Rio começou a aparecer uma galera que estava meio que contra a expansão do cenário de Jorge Tabuleiro no Rio de Janeiro. Por exemplo, antigamente não tinha loja. Aí começa a aparecer uma loja. Aí essa loja não atende só mais o nicho. Começa a atender gente de fora do nicho. Ou seja, pessoas que só vão jogar party game, family game. Não é galera mais hardcore. Aí começa a ter aquela galera que está reclamando disso, que não quer que o hobby cresça. Não tem nada a ver sobre pessoas que só jogam jogos euro. Porque já falaram isso. Ah, o Fabrício não gosta de jogo euro. Eu gosto, eu acabei de jogar hegemony agora. Quem acompanha o Instagram do Aftermath eu joguei hegemony hoje à noite. Hoje a partida acabou quase uma hora da manhã. A gente jogou hegemony e eu estou gravando agora aqui. Então não é sobre gostar de jogo euro. É aquela pessoa que não quer ver o crescimento do hobby. Ela não tem a ver sobre estilo de jogo. É aquela pessoa que está jogando contra o crescimento. A gente criou esse termo alecrim dourado. que é a pessoa que não quer que a coisa vá pra frente. Que se diversifique. Que tenha mais pessoas diferentes jogando. Que tenha mais eventos diferentes acontecendo. É aquela pessoa que a gente pode chamar de reacionário. Que é que o hobby fique fechado, fique trancado e não tome um tamanho maior. Mas pra gente poder ter investimento, ter mais jogos, os canais poderem existir, a gente precisa crescer. A gente não vai crescer num ambiente reacionário. Quando eu finalmente consegui ir na joga do Cacá e fiz amizade com todos. Foi incrível. O grande Rafa, um brother nosso, que ele já fazia parte dos nossos grupos de WhatsApp e a gente marcava evento no Cacá pra jogar e nunca ia. Até a vez que ele foi, conheceu o geral e agora está jogando por aí. Então, a gente dá uma panela. Aliás, nós somos uma panela, só que é uma panela com tampa aberta. Se for gente boa colar com a gente, a gente vai convidar você pra estar jogando pra gente aqui no Rio. Já tem que ser gente boa, porque pra entrar na panela tem que ser bom. A minha querida amiga Erika mandou, jogando é o Come To, pegue em sede nas lives da Twitch. Isso aqui, essa primeira mensagem, ela pode se juntar também com várias outras com relação às lives que a gente fazia na Twitch durante a pandemia. E essas mensagens me deixaram muito feliz, porque durante a pandemia foi difícil pra todo mundo. E muita gente começou a agradecer, não só o Fabrício, como outros criadores de conteúdo, sobre criar conteúdo, fazer lives durante a pandemia, que ajudou bastante, mas vocês ajudaram também. Se vocês não estivessem ali assistindo, participando, jogando, a gente não tinha o que fazer. Nem criar conteúdo a gente queria, conseguiria criar. Jogo do Tabuleiro, pra mim, é um evento com pessoas. Você estar junto com seus amigos, você se encontrar e jogar. Na pandemia, a gente não podia fazer isso. Então, a gente conseguiu minimizar essa questão jogando pelo Board Game Arena. e só foi possível ter essa vontade de jogar, de estar junto, porque tinha vocês assistindo. Então, pode me agradecer, mas eu também agradeço a vocês, que isso foi muito importante. Nossos amigos da Bahia, o Ludovísgo, não é isso? É Ludovísgo. Quando sentamos na mesma mesa da Premier Galápagos jogando Champions, isso foi muito maneiro. A gente chegou meio atrasado, não sei se era atrasado, mas a gente não estava com a mesa marcada correta. A gente chegou, já dividiu mesa lá, se divertiu jogando Champions, e isso é bem legal, porque estava meio caótico por causa da divisão das mesas e do nada teve essa coincidência de a gente sentar junto, jogar, se divertir, foi muito bom. Agora, meu brother Vitor, lá de Vinhedo, mandou, quando eu descobri que estava rolando um evento secreto na minha cidade e você me levou lá dentro para ver. O Vitor, como eu falei, ele é de Vinhedo e rolou um ludopatas em Vinhedo. Aí ele virou para mim, eu falei com ele que ia para lá, ele se manifestou, a gente foi numa churrascaria de almoçar e depois ele me deixou no evento. Quando ele foi me deixar no evento, eu levei lá dentro para mostrar. Não é tão secreto assim, porque se fosse secreto, eu tinha te matado, porque tu não podia contar para ninguém que tu estava lá. Mas, enfim, o ludopatas, eu mostrei lá, levei ele para ver como funcionava o ludopatas, porque não tem nada de secreto, só era um grupo de amigos se encontrando para jogar. O mais marcante é mesmo depois de oito anos você continua o mesmo, Fabrício. Personalidade. Brother Zé, obrigados ao gusto pela mensagem. E, tipo assim, desde que o Aftermath começou, sempre foi o Fabrício. Nunca foi um personagem, não tem um nome diferente, nada contra quem tem, mas sempre foi o Fabrício. O Fabrício que está trocando ideia aqui é o Fabrício que vai trocar ideia com você quando te encontrar. Isso pode ser um problema, por quê? Eu vou falar com você como se a gente já se conhecesse. Teve um brother nosso, o Tiago, que é amigo do meu marido, do nosso marido, da Karen Criativa. Não o Tiago, o marido da Karen. Tiago, amigo do Tiago, que mora aqui no Rio. Que ele veio falar sobre o Vinhos, que ele comprou o Vinhos. Quando ele chegou para mim, ele falou, porra, comprei o Vinhos. Eu, caraca, meu irmão, tu pagou 900 contos. Eu falei com o cara como se ele fosse um brother meu. E ele ficou assustado, porque ele tipo assim, caraca, me ficou achando que eu comprei o jogo por 900 reais. Pelo contrário, Vinhos é um dos poucos jogos que eu gostaria de comprar hoje para ter na coleção. Só que o preço dele é proibitivo. Mas enfim, às vezes eu vou trocar ideia contigo como se a gente já fosse brother mesmo. Mandar o papo reto, não só por aqui, como pessoalmente também. Mas pode chegar para trocar ideia que a gente vai bater papo sempre. E o Fabrício daqui é o Fabrício da vida real. Aí meu brother Evo, lá de Maceió, mandou jantar pós-espa dos jogos e o Fel aparecendo porque perdeu o avião. Cara, essa história é muito boa. Eu fui para o Spa dos Jogos em Maceió que a minha querida amiga Tuani e a produtora mais emburrada do mundo, a Tainá, organizaram, né? E eu passei quatro dias em Maceió sensacionais jogando com a galera. E no domingo depois do evento a gente foi jantar juntos, geral. Só que o voo do Fel era domingo à noite. E desde manhã eu estou para o Fel. O Fel, eu quero escutar o teu voo. Ele, ah, tranquilo, tem que estar oito horas lá. para ele o voo era dez horas da noite. Eu falei, porra, Fel, olha aí. Cara, na moral, é só tu pegar o celular, abrir o aplicativo da empresa de voo que já vai estar lá porque ela já sabe que o teu voo é aquele dia. Não precisa nem procurar. Ele, não, não, está tranquilo. Tem que chegar lá só oito horas. Ele saiu, o evento acabou, ele saiu para ir para o aeroporto e nós fomos jantar. Quando a gente senta para jantar, a Tuani pega o celular, olha, vira para geral, fala que o Fel perdeu o voo. Cara, eu acho que às vezes ele faz essa porra de propósito para virar história e a gente poder contar aqui. Enfim, ele chegou e na verdade oito horas o voo saía. Oito horas para chegar dez horas em São Paulo. Ele achou que era para chegar oito horas para sair dez horas de Maceió. Ele contando que ele chega no aeroporto o guichê de check-in da companhia aérea tudo apagado e a tiazinha barrendo. Ele falou, moça, fazia o meu check-in. A coroa virou para ele e falou, menino, já acabou os voos de hoje, não tem mais voos hoje não. O cidadão vai no guichê para trocar e tomar a facada. E tem uma história mais curiosa, óbvio que a gente acabou com ele, né? Quando ele voltou para o restaurante a tia acabou com ele. Foi tanta zoação que uma tiazinha uma senhora que estava em uma outra mesa levantou e veio falar com a gente eu amei a animação de vocês. Não sei se ela estava, ela e o marido ou mais algumas companhias, mas foi muito engraçado que ela levantou e falou vocês são muito animados, gostei bastante. Não sei se ela falou criticando, ela falou sorrindo com felicidade e ainda me abraçou. Mas enfim, teve essa parada. No dia seguinte, quem voltava do evento era eu e o Jack no voo das quatro horas, se eu não me engano. E o voo do Fel era só oito horas da noite na segunda-feira, então a gente tinha que chegar lá umas seis horas. Na verdade, o meu voo e o Jack eram duas horas da tarde, a gente voltava para o Rio direto. Então era duas horas da tarde. Quando a gente chegou, o nosso voo foi atrasado porque o piloto comeu alguma coisa e passou mal. Brog, eu comecei a tremer, por quê? Se o voo atrasa e o Fel entra pela sala de embarque e vê eu e o Jack sentado, ele ia acabar com a gente. mas não aconteceu isso, a gente ficou acho que uma hora, uma hora e meia esperando, botaram o piloto novo e a gente meteu o pé para o Rio. Aqui o nosso brother Alex mandou, quando você contou a história do amigo que ia ganhar o jogo mas a namorada resolveu se vingar. É a famosa história da guerra do sorvete no Game of Thrones, cara. Estava jogando a Fiel, eu, Márcio, Guilherme, Henrique, o João e a Ingrid, que era um casal que estão casados até hoje, tem um casal de gêmeos, filhos e tal. E a gente estava jogando Game of Thrones, o João estava para ganhar a partida e quando ele foi desafiado, na verdade ele precisava ganhar um castelo do Márcio, porque o Márcio já tinha jogado. Ele jogou contra o Márcio, ganhou o castelo, aí ele virou e falou, pronto, acabou, ganhei. A Ingrid, não, não, ainda falta eu jogar. A Ingrid partiu para dentro, tirou dois castelos do João e o João ficou um castelo atrás do Márcio. A Ingrid jogou para fazer o Márcio ser campeão. Quando ela invadiu e tomou o último castelo do João, ela bateu na mesa, apontou para ele e falou, a próxima vez que eu pedir para tu comprar sorvete, tu compra. Irmão, a gente caiu na gargalhada, cara. A gente explodiu, parecia gol do Vasco, mano. Eu caí na gargalhada, e virou a guerra de sorvete no Game of Thrones, que é um jogo que você precisa estar bem resolvido e que todos os seus amigos ali se não babou. O grande brother Robertson, apoiador do canal, mandou, ir no primeiro DOF conhecer a galera que apoia o canal. É o nosso encontro que rola na Ludo Juderia, o esquenta do Aftermath, toda sexta-feira, antes do Diversão Offline, à noite, a gente faz um encontro com os apoiadores do canal, e quem não é apoiador também pode ir, para a gente sentar, tomar uma paradinha, comer uma paradinha, trocar uma ideia, e se preparar para os próximos dois dias de jogatina. Então, fica ligado que em breve, nas redes sociais do Aftermath, a gente vai estar falando sobre o esquenta do Aftermath na Ludo Juderia. Aí o grande brother Igor Raposo, que está sempre interagindo lá no Instagram, mandou, quando trocamos ideia pessoalmente no DOF do ano passado. Rapaziada, é só colar para trocar ideia. Beleza? É papo reto, se você não quiser ouvir o papo reto, não cola. Mas colou, a gente vai bater um papo, tu vai falar o que tu pensa, eu vou falar o que eu penso, e a gente vai trocar ideia. E eu vou criar aquele conteúdo, igual eu fiz ano passado, de conversar com a galera, perguntar qual o top 1, qual o jogo preferido e outras coisas mais. Então se prepare que o Diversão Offline promete esse ano. Aí o Marlon, que não vale nada, mandou, os vídeos antigos sem barba. Por favor, continue com ela. Ele só falou que eu sou feio sem barba. Mas a barba é a maquiagem do feio, né meu amigo? Fazer o que? Agora tem uma muita maneira aqui, que é do brother Ederson Aires, meu grande amigo, que é o organizador do Jogaúcho. Ele botou aqui, aquele chacoalhão quando eu invejava a cena carioca e você mandou parar, você mandou fazer algo e parar de mim em mim. Cara, isso foi muito bom porque eu conheci o Ederson num evento aqui, no DOF de São Paulo. O último DOF do Rio, foi no último DOF do Rio, foi no penúltimo DOF do Rio. Ele participou e o jogo dele ganhou um destaque absurdo, que foi o Teseu. E a gente não conseguiu se encontrar lá. todo mundo falou, eu tenho que jogar o jogo do cara, não sei o que, eu não consegui falar com o Ederson, eu não conheci, conheci ele. Mas depois a gente trocou ideia para as redes sociais e ele mandou uma cota do jogo. A gente só foi se encontrar pessoalmente no Diversão Afinal de São Paulo. Quando a gente se encontrou em São Paulo, ele veio com isso e falou que, cara, a cena do Rio Grande do Sul era muito fechada, todo mundo tinha muito medo de mostrar ideias, com medo de ser copiado e por aí vai. E ele não conseguia testar o jogo dele. Quando ele veio para o Rio, ele viu que o bagulho era outra parada. Aí eu apresentei ele à Márcia, da Tavula Games, que já foi patrocinadora do canal, e eles começaram a se movimentar para fazer coisas acontecerem em Porto Alegre. E foi isso, eu falei, cara, tu quer ser igual ao Rio? Tu tem que fazer alguma coisa, tem que fazer um evento, não adianta ficar reclamando. Aí ele meteu a mão na massa, começou a encontrar a galera, agora tem um evento no Sul, que é o Borders and Brothers, é Borders and Brothers, ou Borders and Brothers, e está bombando, e está fazendo lá, já está lançando o jogo, já lançou um monte de jogo por aí, só correu atrás. Então, não tem? Faz você. Aí tem um aqui, que o Mipologia, BG mandou, lembro muito do Top 10 Editoras, conheci muito o jogo bom com seus vídeos. O Top 10 Editoras tem que voltar, já era para ter voltado ano passado, mas está muito complicado de conversar com algumas editoras e fechar parcerias para isso. Ah, Fabrício, você quer receber dinheiro para fazer? É nem receber dinheiro, é ter uma parceria com editores para ter o mínimo que é poder ter os jogos para poder jogar e poder falar. Então, algumas editoras já fazem isso, já tem parceria, como Galápagos, Paper Games, Agroc, que está sempre aí fortalecendo, às vezes a Best Mark, a gente conversa, ah, vem para a mesa e por aí vai. Mas para fazer um Top 10, fazer um produto desse específico para uma editora, a gente tem que ter uma conversa, a editora tem que saber que eu vou criar isso e saber o que ela tem de interesse em ajudar o Aftermath também. Então, essas conversas têm que ser azeitadas, finalizadas, para a gente poder criar esse tipo de conteúdo. Ou eu vou chegar e fazer só das editoras que é a parceira do canal mesmo e por aí vai. Ah, Fabrício, então você é vendido. Não é questão de ser vendido, como eu já falei, é um comercial, é uma propaganda que eu estou fazendo para as editoras. Os jogos que eu vou falar lá, eu já tenho review aqui no canal, já está dito se eu gosto do jogo ou não. A maioria deles já está tudo falado aqui no canal, mas para criar esse produto de divulgação tem que ter uma parceria. E para a gente fechar, eu vou fechar com a mensagem da minha grande amiga Neiva Amara, uma das primeiras apoiadoras do canal a confiar no trabalho do Aftermath. Ela botou aqui, nossa partida de saboter no BGR durante a pandemia, mais uma sobre a pandemia. Parabéns, meu amigo querido, te amo. Também te amo, Neiva, tamo junto. Amo você, amo a Carol, grande duas amigas minhas, e eu me vendo barato porque a Carol cozinha bem para cacete fazer umas massas iradas, então entendem como não amar você. Estamos juntos, em breve vamos se ver. Enfim, galera, essas foram as caixinhas que mandaram para a gente lá no Instagram. Se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, vai lá no Instagram, Instagram não, vai lá no arroba AftermathBG, segue a gente que a gente bate um papo bacana por lá, tem sempre os stories interagindo, beleza? Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para já na divulgação, lembre-se, para apoiar o canal, na descrição do vídeo tem um link para o LivePix, vai lá, fortalece nós. Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais, em mais vários anos aí, Prof. eu vou dar um COMMUNCI, tchau, tchau, Obrigado.